Olá, bom dia. Eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 20 de outubro. Vamos ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Cleide Lopes, que tem os detalhes da agenda do presidente Michel Temer no Paraná. Olá, Cleide. Bom dia para você. Bom dia, Thaisa. Hoje a agenda do presidente Michel Temer, à tarde, é em Palotina, no Paraná. Ele participa da solenidade de 20 anos do complexo industrial. E também, depois, ele inaugura o maior abatedouro de peixes do país, que deverá abater e processar 75 mil tilápias por dia até o final de 2018. O novo empreendimento vai gerar 450 novos postos de trabalho, Thaisa. É com você aí. Muito obrigada, Cleide, pelas suas informações. E daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã, os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio vão ter acesso ao cartão de confirmação, que traz todas as informações sobre o dia da prova, como data, local, número da sala e horário. O cartão pode ser consultado pela página do participante ou pelo aplicativo do Enem. Para acessar o cartão, basta fornecer o número do CPF e a senha cadastrada na inscrição. As provas vão ser aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Tem gente com dinheiro na conta e nem se lembra. Não acredita? Não é o meu caso, mas é o de boa parte dos 8 milhões de brasileiros que têm direito a sacar, segundo as novas normas do governo, os saldos de cotas do PIS e do PASEP. Estão valendo as novas regras do governo para saques do PIS e do PASEP. Os valores disponíveis são referentes a contribuições feitas há bastante tempo por quem tinha a carteira assinada entre 1971 e 1988 e ainda não sacou o valor total. Dona Beatriz, por exemplo, se surpreendeu quando o neto confirmou que ela tinha saldo e já sacou o dinheiro. Chegou em boa hora, eu estava precisando, fui atendida, bem atendida. Nós entendemos que o atendimento vai ser perfeitamente diluído dentro das agências e nos canais de autoatendimento. Falando o seguinte, que 67% desse público, ele é atendido, ele pode ser até R$ 1.500 o valor do saque. Então ele poderá ser atendido dentro dos canais de autoatendimento. O saldo já está disponível para quem, como Beatriz, tem mais de 70 anos. Um dinheiro que para muitos aposentados já tem destino certo. Quem quer que consiga que vier, é bem-vindo. Pagar a conta, trocar de uma ajuda para alguma coisa, pagar a dívida, né? Para arrumar a minha casa. A nova regra para o saque do PIS e do PASEP ampliou o número de pessoas com direito a sacar e estabeleceu um novo calendário. Em novembro, começa o pagamento para aposentados. A partir de dezembro, mulheres com pelo menos 62 anos e homens com 65 anos ou mais também poderão fazer saques. Antes, a idade mínima era de 70 anos. O que a medida está fazendo é justamente permitir que as pessoas, os cidadãos, possam usar mecanismos mais modernos para fazer o saque. Só para você ter uma ideia, pelo método tradicional, isso leva de três a quatro visitas, né? O cidadão tem que ir ao banco três a quatro vezes para conseguir sacar. Da forma que nós implementamos agora, isso pode ser feito de forma automática. Então, é um grande ganho para o cidadão. Quem trabalhou para a iniciativa privada deve sacar o PIS na Caixa Econômica Federal ou Casas Lotéricas. Já o PASEP, para servidores públicos, é administrado pelo Banco do Brasil. Quem é correntista já recebeu as cotas direto na conta corrente. Para saber se tem dinheiro, basta acessar a internet para consultar, sem sair de casa, se há saldo disponível. No caso do PIS, a página www.caixa.gov.br barra cotas PIS tem todos os dados sobre saldo, datas e agências ou postos mais próximos para sacar os recursos. Já o site www.bb.com.br barra PASEP é para quem quer consultar dados e saldos vinculados ao PASEP. Além de aliviar o bolso dos brasileiros, com a medida o governo deve injetar quase 16 bilhões de reais na economia. A nossa expectativa é que essa liberação do recurso do fundo PIS PASEP tenha um impacto positivo na economia. O nosso estimativo é que tenha um impacto de 0,2 pontos percentual. O que isso significa? Significa que se hoje nós estamos projetando um crescimento de 0,5, nós poderemos atingir 0,7. E hoje é o último dia para se inscrever nos cursos gratuitos de qualificação profissional do Plano Progredir. Nesta etapa serão ofertadas cerca de 870 mil vagas em mais de 50 cursos online do Pronatec. Perdão, do Pronatec é oferta voluntária. Para participar é preciso estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e ter mais de 15 anos de idade. Entre os cursos com maior número de vagas estão os de assistente administrativo, representante comercial, vendedor, recepcionista, agente comunitário de saúde e operador de caixa. As aulas têm início previsto para 30 de outubro e término em 29 de março. Os interessados devem se cadastrar no portal Progredir do Ministério do Desenvolvimento Social. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.